E bora, meus amores! Eu tenho que fazer uma receitinha deliciosa pro seu almoço. Hoje eu vou ensinar a fazer, gente, um frango cremoso com creme de milho que simplesmente fica assim, gente, sensacional, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar! Bom, gente, então aqui no liquidificador eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite, uma lata de milho escorrido, e duas colheres, gente, bem generosas, tá? De requeijão cremoso. Bom, vou acrescentar aqui uma pitada de pimenta do leino e uma pitada bem generosa de sal. Vamos tampar e bater por um minuto. Bom, meus amores, nosso creme de milho já está pronto, então agora bora pro fogão pra gente fazer o nosso flê, bora! Bom, amores, aqui na panela eu vou espalhar um pouco de azeite, 100 gramas de bacon picado, e agora, meus amores, vamos deixar ficar bem gordadinho. Bom, gente, então eu vou retirar o bacon, passar aqui pro prato. Bom, gente, agora eu vou acrescentar meia cebola picada, dois dentes de alho picados, vamos refogar, usando, gente, a própria gordura do bacon. Isso daqui vai ficar sensacional, ó. Já acrescento, gente, um peito de frango picado, vou acrescentar um pouco de colorau, açafrão, pápio e capipete, pimenta do lenho, e o sal. E vamos, meus amores, refogar bem esse prango. Dá aquela gratinada. Bom, meus amores, olha, já está pronto, refogi bem, está super delicioso, vou desligar o fogo, vou passar para uma travessa. Bom, gente, então vou passar aqui para a travessa, vou espalhar o nosso creme de milho. E agora, eu vou espalhar aqui por cima, 150 gramas de mussarela ralada, e vou espalhar o bacon aqui por cima, que a gente fritou lá no começo. Vamos pegar, gente, o plástico filme, cobrir assim, desta forma, Vamos fazer, gente, vários furinhos. E agora, meus amores, vamos levar lá no microondas por cinco minutinhos. Bora lá? Bora lá? E agora, meus amores, E agora, meus amores, E, gente, linda, mas pense num frango cremoso, um creme de milho sensacional. Vocês têm que pegar para fazer na casa de vocês, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Mega beijo, amo vocês, fiquem com Deus, e até a próxima. Eu ficando, gente, com essa gostosura, porque esse negócio tá bom por demais da conta. Nossa, e esse puxa-puxa de queijinho, gente? Nossa! Nossa, que delícia! Tchau!